O Festival I está de volta. Esta sexta edição começa na sexta-feira à noite, 16 de maio, com um espetáculo especial de abertura em plena rua da Venda Nova, com entrada livre. Sábado e domingo, o habitual non-stop pelas salas e ruas do centro da cidade durante todo o dia. Descobre todo o programa do Festival em dorfeu.pt barra i. Bem-vindos ao Festival I.